Olá pessoal, quem está falando aqui é o deputado H.C. Elmaia, presidente da Comissão de Orçamento. Dia 23 e 24 tem um grande evento aqui em Brasília, que é o seminário que vai discutir os assuntos de saúde, como a eleição de 2018 e todos os problemas de saúde da cidade. Então todos vocês servidores, tá certo? E usuários que participam desse sistema de saúde estão todos convidados. É muito importante a presença de vocês. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma